Eduardo Odense, o presidente da Associação Braleira das Agências de Publicidade Regional do Ceará. Como é que está o mercado hoje, agora, já na expectativa de dia das crianças? O mercado está bastante aquecido, os clientes têm se manifestado de forma muito positiva em relação à comunicação. Estão percebendo cada vez maior a importância do marketing de anunciar, de mostrar seus produtos, criar marcas fortes para conquistar cada vez mais mercados e um lugar ao sol dentro de disputadíssimo espaço de marcas, de produtos, de preços e serviços. Nesse período de dia das crianças, há incremento mesmo? Ou essa contenção do governo de gastos, isso vai atrapalhar? Olha, isso não tem se manifestado ainda em relação a essa data sazonal, porque normalmente o dia das crianças, por ser uma data afetiva, ele é extremamente positivo para o mercado, principalmente para a questão de varejo, não só de brinquedos, mas também até a questão de viagens, turismo, serviços. Normalmente essa é uma data que não se deixa levar muito pelas flutuações da economia. O setor está bem hoje, será? O setor de publicidade vai aquecido, o setor de publicidade está bem, a perspectiva do país se preparando para ir para a Copa, os investimentos do governo do Estado, a competitividade entre os parceiros do mercado privado está cada vez mais acirrada, a questão do Brasil realmente estar inserido nos países de economia forte, participante daqueles que estão ditando o ritmo da economia mundial, está a ter perspectivas bastante positivas, embora algumas nuvens no horizonte apontem com essa questão da inflação, que é exatamente uma consequência desse aquecimento da economia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.